Então, meus amores, se vocês não me conhecem, seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você já conhece, está aqui um tempinho, que bom, fico muito feliz, fico muito grata por isso. Lembrando, galerinha, que estamos vindo a contar de 30 vídeos para o canal em comemoração aos 100 mil inscritos aqui do canal. Porém, nesse momento, já estamos com 109 mil inscritos, ok? Então, o vídeo de hoje é uma trufa de leite queimado. Então, a gente fez o primeiro vídeo, o leite queimado, leite em pó queimado e o brigadeiro. No segundo vídeo, uma torta. E hoje, estamos indo para a trufa. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, meus amores, aqui é muito simples. É só derreter o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Se for no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, misturando a cada vez, porque o chocolate branco queima muito, muito rápido. E estou fazendo essa quantidade pequena mesmo, só para demonstrar o vídeo, ok? Se vocês quiserem, é só dobrar a quantidade da receita. Chocolate derretido, a gente junta creme de leite e o nosso leite em pó queimado. Misturou tudo? Vamos deixar descansar um pouco e vamos preparar a nossa cobertura. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate fracionado, mas vocês podem usar o Nobre, tá bom? E a marca que eu vou usar, eu vou deixar ela na minha página, Cris Mais Doces, tá bom? Eu vou esquentar em banho-maria, porque a energia faltou nesse momento, tudo bem. Mexendo aos poucos, até derreter tudo. Aqui está o nosso chocolate derretido em banho-maria. E aqui está a minha forminha de silicone, que ela vem com três partes, tá? São essas aqui, que vêm aqui dentro. A gente tira tudo, a gente coloca chocolate até essa marca aqui, tá vendo? Ó, tem uma marquinha aqui. Depois que você colocou, você dá leve batidinha. Agora a gente coloca a pecinha de silicone aqui dentro, encaixa, aperta, e leva para gelar. Nessa posição. Passou uns 15, 20 minutinhos na geladeira. A gente tira, tira essa parte de dentro, coloca o deijinho aqui dentro, olha, e puxa essa parte aqui do silicone. Faça isso com todas. Pega o nosso recheio, que ficou assim, cremoso, tá? Se for quantidade grande de trufas, é melhor você ir colocando dentro do saquinho de confeiteiro. Que aí fica melhor para você embalar, tá? E aí você coloca aqui dentro. Deixa um lugarzinho aqui, para você fechar a trufa depois, tá bom? Dessa grande aqui, geralmente é para venda em padaria, confeitaria, maiores. Agora para festa, recomenda-se fazer menor. Dê uma leve batida para o recheio acertar. Pronto, agora a gente vai pegar o chocolate e vamos fechar. O ideal é que quando vocês trabalhem com chocolate fracionado, essa casquinha aqui, ela tem que ser bem fininha. Para não ficar aquela coisa chata, que às vezes você compra uma trufa na rua, um bombom, você vê que a casquinha é bem grossa. E aí não há necessidade, né? Porque fica ruim para comer aquele troço duro, entendeu? Como que vai ficar a casquinha fininha, Cris? Você tem que encher mais a sua trufa, ok? Então, galerinha, deixei na geladeira até ficar duro o chocolate. Agora é só virar e tirar a rebarba, ou seja, deixar ela bem retinha. Se fizer com calma, com a própria tesoura vocês conseguem tirar. Aqui eu passei um pó perolado da marca que vocês acharem melhor. Fiz a cobertura no saquinho, estou passando aqui em cima, tá? E pode colar uma flor, ou colocar granulada, enfim. Mas essa aqui é só se for para decoração de mesa. Se for para a embalagem e vender na rua, não precisa fazer a decoração, ok? E esse aqui é o nosso resultado. Cortei para vocês terem uma noção do recheio, mas essa aqui ela precisa descansar pelo menos um dia. E aí? Gostou? Curtiu? Lembrando, né? Que eu fiz um pouco só para demonstrar, mas vocês podem fazer a quantidade que vocês imaginarem. Então, deixa bastante like, bastante like, bastante like. E promete, tá? Tem muita receita boa chegando por aí. E aí?